Salve galera, bem-vindos mais uma vez ao nosso blog www.salavoseucozinho.com.br O endereço como de costume está aqui, receita nova hoje, facinha, Pikachu, duas estrelas para a galera, põe aqui para mim. Receitinha fácil, nós vamos fazer um gratin de batata, pode ser chamado também de gratinado de batata, o nome oficial é gratin, mas pode chamar de gratinado. É uma receita super fácil, refinada, legal para você fazer um jantar um pouco mais elaborado e como de costume, só lavar a sua cozinha, super fácil, barata e prática. Beleza? Serve de acompanhamento para a carne, para o frango e tal, pode substituir o arroz, dar uma cara nova para a sua refeição. Bora? O que nós vamos precisar para fazer essa receita? Num primeiro momento, nós vamos precisar de batata, eu estou usando aqui umas três batatas, um pouco menos de meio quilo de batata ralada bem fininha. Vou mostrar aqui para vocês, dá para ver aí, está vendo? Bem fininha mesmo. Umas três batatas para essa quantidade, uma cebola, nós vamos cozinhar tudo isso no leite. Vamos fazer. Aqui, pessoal, a gente vai colocar o leite até cobrir, tá? Olha lá, cobrir tá, beleza. O tempero vai ser... Uma colher rasa de sal. Um pouquinho de noz moscada. E um pouquinho de pimenta calabresa. A gente vai misturar e deixar ferver, tá? Isso aqui vai ficar mais ou menos uns 25, 30 minutos, tá? Porque eu quero que o leite dê uma boa hidratada na batata. A hora que der esse tempo que começar, que der esse tempo, eu volto para mostrar para vocês o próximo passo. Vamos lá, pessoal. Ó, aqui deu mais ou menos, não deu nem meia hora, deu uns 20 minutos. A batata já está no ponto que eu quero, que é quase no cozimento ideal. Porque o resto vai terminar no forno. Então, aqui vocês estão vendo? Ela já ficou mais cremosa, o leite já ficou mais cremoso. A gente vai passar para um refratário desse aqui. Pode desligar o fogo. E se quiser, já pode ir adiantando o fogo de barco. Que a gente vai levar para gratinar no fogo alto. Agora, a gente vai passar para cá, ó. Carinha já está boa, né? Precisa ser um refratário porque vai no forno, tá? Prontinho, ó. Passei tudo para cá e esse leitinho que sobrou aqui, você não precisa jogar fora, não, tá? Dá para fazer um risoto, um molho branco, não precisa jogar fora, não. Só que não põe tudo aqui, porque senão vai ficar uma sopa, tá? O ideal é que ele seque um pouco. Agora daqui a gente vai fazer o seguinte. E em cima, a gente vai jogar parmesão ralado. Prontinho. E daqui, direto para o forno. Até o queijo ficar torradinho. Beleza? Daqui a pouco eu volto para mostrar como é que ficou. Vamos lá, pessoal. Passou aí uma meia hora, 40 minutos mais ou menos. Agora a gente vai tirar ele para ver como é que ficou. Prontinho. Está aqui, aconteceu aquilo que eu falei para vocês. A batata embaixo terminou de cozinhar. O queijo de cima gratinou. Agora é só fatiar e servir um pedaço de queijo com batata junto. Tá joia? Esse é o nosso gratin de batata. Só lave o seu cozinho. Mais uma receita, mais uma missão cumprida. Obrigado pelas visitas. Segue a gente no Facebook e no Twitter. Fui!